DJ Gui Marques, DJ Marcos Vinícius, e MC Denim Não quero saber, só quero fuder você Não quero saber, só quero fuder você Ô Lele, meu piro tá vindo aí Ô Lele, meu piro tá vindo aí, caralho Ô Lele, meu piro tá vindo aí Ô Lele, meu piro tá vindo aí 1, 2, 3, 4, vai tomar de lado 4, 3, 2, 1, vai tomar leite no seu cu 1, 2, 3, 4, vai tomar de lado 4, 3, 2, 1, vai tomar leite no seu cu No seu cu, no seu cu, vai tomar leite no seu cu No seu cu, no seu cu, vai tomar leite no seu cu Marcos Vinicius tá no baile, chapadão de cerveja Guimar que está no baile, chapadão de cerveja De lá, coste, vou sarra na tabu, cê tá De lá, coste, vou sarra na tabu, cê tá Ela fumou, um da pó, depois no pó ela se jogou Oh, 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 no peru duro ela sentou Oh, 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 no peru duro ela sentou Ela fumou, um da planta, depois no pó ela se jogou Oh, 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 no peru duro ela sentou Oh, 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 no peru duro ela sentou Ela fumou, um da planta, depois no pó ela se jogou Oh, 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 no peru duro ela sentou Oh, 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 no peru duro ela sentou Oh, 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 no peru duro ela sentou Chiai chia essa buceta, chiai essa buceta Não pode perrear a chota pra nós que na treta Chiai chia essa buceta, chiai essa buceta Não pode perrear a chota pra nós que na treta Eu gostei das mina que fode, surta junto com as amiga e tá nem aí pra nada E em casa ela é santinha, se transforma na madrugada Ela quer sexo, droga, e cê tá na vara, ela quer sexo Droga, e cê tá na vara, ela quer sexo Droga, e cê tá na vara, e cê, e cê, e cê, e cê tá na vara E cê, e cê, e cê, e cê tá na vara, e cê tá na vara, e cê tá na vara Ai, 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 ai Aqui tá no bali, chapadão de cerveja De lá, quase vou sarrando a tabu, cê tá De lá, quase vou sarrando a tabu, cê tá lá